Quem é esse neguinho? Só ouro maciço, e quem diria isso? Hoje tá fácil pra essas putas nos abrir o sorriso Os box não queria ver o preto de esportivo Hoje tá tendo pra escolher, não vai acelerar Despojado ao ponto de não ligar pra dinheiro Fácil falar depois que o preto tá aposentado Nós investe o top que os boys só que não é herdeiro Só que nós fez dinheiro e nada foi nada Mais jato que só professora de matemática E nós já com salário de um jogador de pop Hoje nós patrocina a festa das bebê cavala E deixa que o procedimento é por minha conta E hoje nós tá fim de balançar no mar E vai mandar o pique das mais cavalona Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game e fogo na bomba Hoje nós tá fim de balançar no mar E vai mandar o pique das mais cavalona Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game e fogo na bomba Se de repente embola a mente Nós faz tudo diferente no pique e repente Nós deixa a vida mais pá Que eu vou dar o play no game E com certeza a hora é essa sem esperar demais Ou por favor você não dá dessa Que o relógio mostra o tempo Mas não espera cê passar Então cê tem que pá Cê tem que marchar E se do jeito que cê planejou não deu ficar pra baixo não Ó nós aí quase 10 anos e hoje que deu bom Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca marcha sem erro Marcha sem erro Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro Ataca marcha sem erro Marcha sem erro Mas o playboy Viu que a verdade dói O que seu pai te deu é diferente do que na rua cê não constrói Aqui não tem super-herói Nem band-aid no dodói Fude a pé, vem de trato Eu só nem sou cowboy Então puxa o freio, fala as trampas Põe com o lírio na visão Olha lá, mais um caixa bonito cê feio É só mais um em um milhão Cê pra nós é diversão Pera lá que na sua mente nós vai dar um passeio E hoje em si eu chamo O parceiro de irmão É camaradagem Oi, não confunda com com o mundo Eu sei que é de verdade Cabo com o balde Mas vê se eu não esquece Nós daqui é pitbull Cês daí é tudo leste Viu gravata que não deu nada por mim Quer saber como é que eu vim Eu quero mais aquele cipô Oi, que se foda não Quero jogar bem no seu carão Os progressão, os porretão que nós adquiriu Desabotou o primeiro botão da gola polo Joga o trenzinho na cinta E o malote vai no colo Bota os trampos pra caminhar Fiz essa pra te avisar Que o retorno vai ser bem pior Pra você lidar Cê tá moscando por aí Deixando o tempo passar Única coisa nesse mundo que não comprar É a liberdade e a vontade de sonhar Então deixa nós cantar Eu vou te dar bafá É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo Mas se o céu clareou Vai no corre pra ver se tua nave não chega Disposição é o que importa Esqueça tudo Vamos de marchar na carreta Nós marchou e olha onde nós chegou Com muito esforço e dedicação Eu fui no corre Cê também pode chegar onde eu cheguei O impossível é só questão de opinião É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo É que tem várias dali Querendo pagar de crente É que tem vários daqui Querendo ser mais com a gente É que tem vários de lá Pensando bem mais pra frente É que tem vários de cá Que tão parado no tempo É que tem vários dali É que tem vários daqui É que tem bar de lá, querendo parasitar, querendo parasitar Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro, ataca marcha sem erro Marcha sem erro Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro, ataca marcha sem erro Marcha sem erro Ave Maria, tinha que ser hoje orelha E aí orelha, já vai avisando a concorrência Você tá voando cachorro, e foguete não tem ré Tchau